Meus amigos, tivemos um ano acidentado de Grêmio e de Internacional. Pior para o Grêmio que foi para o fogo do inferno da segunda divisão. E aí a gente vai para a entrevista coletiva e vê o presidente do Grêmio com um ar ainda meio professoral, de como se ele pudesse, com as palavras rebuscadas, confortar o torcedor do Grêmio da maneira que o torcedor do Grêmio queria. O torcedor do Grêmio não queria ter caído para a segunda divisão. E a sequência de erros, especialmente do presidente do clube, porque se os louros todos, nos outros anos, seis anos, foram do presidente, o sétimo ano do presidente foi deplorável. As contratações equivocadas o tempo inteiro. A manutenção do Renato de uma forma, sim, inacreditável. Uma parceria que parecia que não poderia quebrar nunca mais. Não. Lá em 2019, quando tomou o 5x0 do Flamengo, já foi o alerta final. Ali não era mais para teimar, nadar contra a maré. Mas como a gente aqui dá uma humilde contribuição para a coletividade esportiva, eu dizia, o Grêmio sobrevive de grenais e de gauchões. Para quem acha que isso é razoável, o agora, a segunda divisão, está bem. Vai jogar a segunda divisão. Parece que é uma coisa comum jogar a segunda divisão num time da grandeza do Grêmio. O Grêmio está no rol dos quatro times que têm três libertadores na América. Palmeiras, Santos, São Paulo e Grêmio. Então não dá para lidar com as coisas com essa naturalidade, como o Grêmio está lidando assustadoramente. Parecia, nas entrevistas do Denis Abraão, do presidente e do Wagner Mancini, que estávamos indo para o terceiro turno do campeonato brasileiro. Não, meus amigos. O Grêmio caiu de divisão. Então, o Cuiabá se safou, o Ceará se safou, o Bragantino, o Fortaleza, o América Mineiro, todos eles se safaram. Então, não é de acreditar que o Grêmio fosse cair para a Série B com um elenco de 14 milhões por mês. 14 milhões por mês é muito dinheiro. E outra, vá contratar errado assim, né? Bom, eu tenho uma lista de dispensas aí que é enorme. E nem é que vai ter que desembolsar tanto desta feita para mandar. Mas Diego Souza já vai. Douglas Costa já vai pela entrevista do Wagner Mancini e do Denis Abraão. O Denis Abraão disse que ele já tem histórico de lesões. E o Wagner Mancini disse que o elenco de Série B tem outro perfil. Ficou muito claro nas entrevistas. Aliás, as entrevistas foram afirmadoras. O Denis Abraão dizendo que foi convidado pelo presidente para ficar. Eu tenho a impressão que é como diretor remunerado saindo do Série. Acho que. E o Wagner Mancini se anunciando como técnico do Grêmio para o ano que vem. Me parece prematuro tudo isso que nós ouvimos ontem. E com uma naturalidade impressionante. Então lá, Diego Souza, Douglas Costa, Ratinha, Rua, Borja. Acho que o Mancini ainda corre risco. Jean-Pierre, Everton Sem Bolinha, Diogo Barbosa, Paulo Miranda, Luiz Fernando, Léo Pereira. Alguns já foram. E outros vão ir também. Rodrigues, Alisson, isso tudo vai ter que haver uma definição. Mas um apanhado rápido do histórico mais recente do presidente Romildo Bolzã, que foi o principal alvo da torcida no final do jogo. Torcida que incentivou, que aplaudiu o tempo inteiro, que chulhou os outros resultados. O tempo inteiro, no final do jogo, apelou com o presidente Romildo. Ei, Romildo. Aquela história, né? Os erros do presidente. Tinha que ter saído também o presidente. Quando completou cinco anos. Chega. Pra que oito? E os outros? E a chance dos demais? O próprio presidente, quando eu dizia que ele ia ser presidente, ele ria, entendendo que isso fosse impossível. Ele dizia, não, tem uma fila. Com o presidente não houve fila. Ele ficou oito anos. Mudar o estatuto, de uma forma, pra mim, absurda, pra ficar esses oito anos. Governar com poucos. Sempre com o conselho de administração. Não entendendo se entendiam. Não entendendo se conheciam futebol ou não. Entregar a chave para um técnico, o Renato. Já falei isso mil vezes. Jogadores com pouco comprometimento. Só na reta final tiveram comprometimento. Não mais andaram pro Grêmio. O negócio deles era fazer motinho e derrubar técnico. Jogadores, então, com pouco comprometimento. Quatro técnicos. Tiago Nunes, segundo presidente. Todos entendem muito de futebol, mas levaram o Grêmio pra segunda divisão. Filipão, que é o único que tem aproveitamento de escapar de segunda divisão. Tiago Gomes e Mancini. Próprio Mancini, com 40%, já daria 45 pontos. Ia cair com 45, porque o Juventude fez 46. Que campanha do Juventude. Todas as loas ao Juventude. Ah, mas no final pegou um Corinthians que não quis. O Grêmio pegou o Bragantino, pegou o Flamengo desinteressado, pegou o Atlético Mineiro já campeão. Então, também o Grêmio, Chapecoense, tinha dispensado o seu elenco, imagina. E o jogo contra o Flamengo foi um midá. E o Grêmio conseguiu se complicar num jogo midá. Por falta de comprometimento, por essas coisas todas que eu já rolei. O que mais? Há os quatro técnicos. Tiago Nunes, Filipão, Tiago Gomes e Wagner Mancini. As entrevistas. O que o Wagner Mancini já projeta? Um time forte para 2022. Nem sabe se vai ficar. Ele diz que tem contrato com o Grêmio. Então, já está com algumas coisas mapeadas. O próprio Denis Abrão. Já tínhamos falado em nomes. Mas eu achava que era nome para a primeira divisão. Porque imaginava que o Grêmio fosse escapar. Embora o orçamento para o ano que vem seja outro. E ficasse na primeira divisão. Não ia ter dinheiro das Copas Sul-Americana e Libertadores da América. E ainda perdeu os 11 milhões que poderia ficar. Que o Juventude botou no bolso. O Juventude ganhou 11 milhões. É, ganhando do Corinthians. Aliás, a torcida do Corinthians vim por o com a derrota do time. Aplaudiu o gol do Juventude. Uma coisa meio esdrúxula. E o presidente falou em renegociar contratos. Repactuar acertos. Enfim, falou em transição abrupta. Por que transição abrupta? Com dinheiro em caixa, com superávit. Foi incompetência mesmo. Em muitas áreas. Manutenção de alguns amigos. Amigos. Diz que o Grêmio vai fazer um bom plantel para o ano que vem. É isto. E no Inter, hein? Foi se espatifando, se espatifando, se espatifando. E só não foi pior o ano do Inter porque o Grêmio caiu. O Inter perdeu para o Olímpia. O Inter perdeu para o Vitória. O seu técnico terminou o ano assim, desse tamanhinho, cabrunhado. Jogadores abaixo da linha da crítica, depois que vazou a entrevista do Paulo Pachão. Especialmente depois que vazou, porque já eram criticados. Então, há muito o que mexer também no Internacional. Mas mexer devagar, para não quebrar o clube. E cuidado na contratação, porque o Inter não sabe contratar treinador. O Inter sabia contratar o Abel, mas agora eles têm medo que dê certo. Então, caprichem na contratação do treinador. E reformulação ampla é conversa para boi dormir. O próprio lindoso vai ficar, o Moisés vai ficar. Não tem essa de renovação ampla. Se queixam, se queixam de alguns e os mantém. O próprio Denilson ficou e acabou na seleção brasileira. Às vezes me parece que se tiver um bom técnico, as coisas mudam. Com o Abelão, o Inter foi vice-campeão brasileiro e ainda alesado pela arbitragem. Aliás, o Denis disse que o Grêmio foi rebaixado só por causa da arbitragem. Fazer o quê, né? Ativo é você na maior atividade sempre. 0800-003-1500. Crestane Pneus, 30 anos, cristanepneus.com.br. Todas as marcas, 10 vezes para pagar. Motel Coliseu, na Leopoldo Frois 61, 5 minutos do centro. Fuites a partir de R$ 80. Centro Previdenciário, telefone 98978-9999. Centro Previdenciário. Poa Petkerna, João Varig, 2247. Uma clínica veterinária que vai virar hospital veterinário. Arena Coliseu, melhor motel de Porto Alegre, 5 minutos do aeroporto. A J. Renner, 905, telefone 3516-1778. Mas, pela assessoria, Dr. Milton Matena, prestando serviços a mais de 80 prefeituras com um software avançado de cruzamento de dados para resolver e ajudar o amigo prefeito. 80 municípios Brasil afora, especialmente no Rio Grande do Sul. KTO, aposte para se divertir. Código HASH, 20% de reaplicação. Gosta do esporte? KTO.com. Dúvidas? No Insta. KTO, underline, Brasil. E no código HASH, você colocando, apostando e colocando o código HASH, na próxima aposta tem 20% de reaplicação. Infelizmente, dia muito triste para o Grêmio. O Grêmio cai pela terceira vez para a segunda divisão em 30 anos. Rafael Bandeira dos Santos, presidente Obino e agora o grande presidente Romildo Bolzano. Fez um bom trabalho administrativo no Grêmio, mas foi um rotundo fracasso no último ano. Analisando muito mal as coisas como estavam andando dentro do Grêmio. Dando poderes para quem não poderia dar e ficando muito tempo com São Portalupe no comando do vestiário. Aquele abraço.